Palavra Aberta Olá ouvinte, olá internauta Os novos desdobramentos que vieram à tona esta semana sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco levantam novamente a discussão sobre a delação premiada Os fatos foram revelados à Polícia Federal na delação do ex-policial militar Elcio de Queiroz que resolveu confessar participação e apontar outros envolvidos após perder a confiança no então comparsa Rony Lessa indicado por ele como o autor dos disparos que mataram a vereadora Elcio de Queiroz também delatou um ex-bombeiro como envolvido no assassinato E aí vem mais uma vez as perguntas As delações premiadas que são autorizadas por lei são importantes, fundamentais, indispensáveis para uma investigação para um processo judicial? Elas foram muito questionadas, principalmente na Operação Lava Jato Em alguns casos foram até anuladas e o conteúdo descartado E um acusado poderia mentir em delação somente para obter benefícios? Quais são os riscos? Para debater o assunto, eu, Eustáquio Ramos estou recebendo agora no Palavra Aberta a desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais Daniela Bonacorce que é mestre e doutora em Direito Processual professora da PUC Minas Bom dia desembargadora, obrigado pela presença Bom dia Eustáquio, eu que agradeço Estamos recebendo também o advogado criminalista especialista em ciências criminais José de Assis Santiago, mestre e doutor em Direito Processual também professor da PUC Minas integrante do Conselho do Instituto de Ciências Penais Bom dia professor, obrigado pela presença Bom dia Eustáquio, bom dia Daniela é um prazer e muito obrigado pelo convite é um prazer estar aqui com vocês Nós que agradecemos, começando com a doutora Daniela Bonacorce para um processo judicial a delação premiada é fundamental, ela é indispensável ela é muito importante? Bom Eustáquio, também cumprimento o professor José Santiago não, a delação não é fundamental num processo, digamos assim, com uma vertente por óbvio constitucional que observa garantias a gente tem uma previsão no Código de Processo Penal da investigação, dos indícios e depois de toda uma instrução criminal porém, os tempos mudaram e muitas vezes os crimes também então existem crimes, principalmente aqueles que têm uma relação com poder econômico, com fraude, com movimentação financeira com pessoas que a lei, na verdade chama hoje de colarinho branco mas são crimes relacionados com pessoas que têm um status econômico e social e esse poder econômico, ele reflete até nos meios de prova o sujeito tem um poder, ele consegue esconder mais então, nem sempre a valoração material, ou seja, uma perícia é possível então, nesses casos, é que a delação premiada acabou ganhando o espaço ela existe desde os anos 90 só que ela acabou ficando famosa, digamos assim, com a Lava Jato porque justamente eram crimes que não deixavam vestígios materiais ou que o vestígio era fora do Brasil, porque são relações financeiras e acabou restando para a delação, para a contribuição de um acusado indicando outras pessoas para ter um benefício no processo penal e a delação premiada, ela tem que ser, ou pode ser, o primeiro elemento de uma investigação ele é mais um elemento, ou ele tem que ser o último elemento? a gente pode classificar dessa forma? a delação, ela foi classificada como um meio de prova mas ela não é o primeiro elemento a delação, ela é incentivada ou ela é aceita pelo réu quando não existem outros meios então, acaba sendo uma contradição porque o Ministério Público, que é o órgão acusador, ele não tem prova e ainda assim, o acusado quer delatar porque ele está inseguro quanto aos demais autores ele tem medo e ele acaba querendo contribuir para ter uma vantagem por isso que a origem da delação, ela está numa teoria que é fácil de entender, digamos assim, que é a teoria dos jogos quem é mais esperto? quem joga melhor? agora, a delação premiada, antes de passar a palavra para o doutor José de Assis Santiago a delação premiada, ela pode ser, e pode ser considerada pelo processo judicial como o único elemento ali de acusação, de prova poxa, vamos prosseguir esse processo e vamos levar ao julgamento e à condenação desse ou daqueles acusados com base na delação premiada a delação premiada, ela não é só uma declaração a delação premiada, quando ela é oportunizada ela tem uma série de anexos e ela precisa, obviamente, de um apoio probatório o grande problema é que na Lava Jato as delações, elas foram publicizadas virou um processo midiático e nós, cidadãos, acabamos tomando conhecimento de coisas que nem sempre eram verídicas a delação não é só uma declaração não é só falar sem elemento nenhum ela tem que ser, como qualquer elemento, lastreada, corroborada por outras circunstâncias é interessante o que a senhora está falando que quando as autoridades, no início da semana, divulgaram os detalhes da delação premiada do Elcio de Queiroz, no caso da Marielle as autoridades destacaram que o que ele estava falando estava sendo comprovado por meio de outros elementos da investigação em relação a rastreamentos, a outros depoimentos a provas de documentos, enfim aquilo ali estava sendo comprovado as informações batiam Perfeito, no caso da Marielle é uma delação que ela tem muitas características diferentes e legítimas a gente está falando de um sujeito que já está há quatro anos preso que ele declarou, pelo menos de acordo com a mídia que ele temia o Correl e por isso, por medo, ele acabou querendo contribuir mas é uma investigação que já está há anos em curso e que já tinha uma série de indícios ela foi publicizada para as pessoas saberem com esse cuidado de lastreamento de provas anteriores Passando a palavra para o advogado José de Assis Santiago Doutor José, para quem está fazendo a delação premiada e para quem está sendo apontado na delação premiada quais são os problemas, quais são os benefícios para quem está fazendo a delação ele pode ter um, o próprio nome diz ele pode ter um prêmio, um benefício, uma redução de pena enfim, uma outra coisa mas o que ele pode trazer de prejuízo para ele e para quem está sendo acusado? Dostáquio, a primeira coisa que nós temos que pensar quando a gente pensa em termos de processo criminal é que o processo penal ele é uma relação entre pessoas desiguais onde eu tenho o estado de um lado com toda a sua força e o acusado de outro com a sua fragilidade logo, eu preciso ter um conjunto de garantias e entre elas a principal é a presunção de inocência do acusado que coloca o processo penal como uma forma de derrubar essa presunção de inocência através da prova então, entrando no questionamento central quanto a delação premiada a delação premiada acaba sendo uma forma de obtenção de provas onde se o estado de acusação não tem elementos contra o indivíduo o indivíduo por medo muitas vezes acaba levando esses elementos que para fazer a delação ele precisa de fornecer elementos concretos não basta apenas eu ir ali e falar olha, aconteceu o fato desse, desse, desse jeito eu tenho que fornecer elementos que comprovem o que eu digo não é um mero depoimento é uma delação demanda que o indivíduo leve ao conhecimento das autoridades fatos que ela não conhecia antes e essa delação tem que ser feita com muito cuidado eu tenho uma certa reserva com delações de acusados presos porque eu não tenho condições de negociar com a liberdade restrita mas no caso em questão a doutora Daniela colocou muito bem esse ponto ao que tudo indica pelo que vi na mídia também essa delação vem sendo lastreada com elementos técnicos e isso dará a ela alguma segurança maior mas é importante que a delação seja feita em uma negociação processual de forma que o delator forneça reais elementos tendo em contrapartida uma possibilidade de um cumprimento de pena amenizado e pela experiência do senhor como advogado criminalista já se deparou com casos em que o delator mentiu ele queria fazer a delação simplesmente para ganhar um benefício e inventou histórias inventou fatos inventou versões bom Eustáquio acontece infelizmente pode acontecer e a gente tem que lembrar sempre o mau exemplo que a ação penal 407 a ação penal da operação Lava Jato ela nos trouxe delações que nem sempre foram lastreadas em provas e que levou a condenações que hoje vemos sendo anuladas uma após a outra logo não se trata de uma eficiência da investigação mas uma completa falta de eficiência a delação premiada eu costumo dizer aos meus alunos a doutora Daniela disse que ela vem nos anos 90 eu costumo brincar com meus alunos que ela vem muito antes se a gente pegar a delação que foi feita por Judas contra Cristo foi uma delação premiada então nós temos ali Tiradentes houve delação premiada a gente só nos chamava com esse nome pomposo bonito e a lei de organização criminosa ainda traz o eufemismo de colaboração premiada foi uma coisa muito boa mas na verdade o que eu tenho ali é um instrumento de pressão olha você delate eu te dou uma redução de pena mas vejo por outro ângulo que numa sociedade tão complexa quanto a nossa em termos inclusive de criminalidades mais complexas é um instrumento de obtenção de provas irreversível a gente não consegue voltar atrás mas você concorda com a delação premiada ou não? ela deveria permanecer ou ser eliminada tendo em vista esses problemas que você já relatou? eu não vejo como eliminá-la mas então nós temos que ver como conviver com ela daí a importância da gente efetivar e potencializar cada vez mais as garantias individuais do processo penal eu tenho que ter a presunção de inocência o devido processo legal contraditório cada vez mais potencializados para fazer frente a esses novos mecanismos de investigação o que eu não posso ter é a redução de garantias e criação de instrumentos de investigação como a delação premiada do ponto de vista doutora Daniela Bonacorce do poder judiciário do prosseguimento da evolução dos processos judiciais a senhora acha que a delação premiada ela poderia ser aprimorada potencializada para que ela seja ainda mais utilizada é claro respeitando todas as regras ou ela pode ficar no patamar que está do jeito que está bom ela tem uma previsão legal ela tem um procedimento previsto então ela já é possível quanto a potencializá-la penso que não porque eu tenho outros meios de prova que dão garantias tanto para acusação quanto para defesa que evita essas várias nulidades que evita um processo penal muitas vezes midiático e que não se preocupa mais com a verdade processual então ela é prevista agora o que que é nessa delação premiada ela olha você entrega os outros que eu te dou um presente a gente pensar nisso num crime de lavagem de dinheiro num crime de de sonegação é uma coisa agora a gente pensar como no presente caso de homicídio ou num tráfico o que que vai acontecer com o delator ele pode ter oportunidade mas são crimes de natureza diferente então nem sempre a gente não pode realmente abranger para todos os casos porque tem características diferentes tem crimes que os vestígios são diferentes então eu diria não 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 é necessário abrangê-la ainda mais aprimorar para que ela abarque mais questões mais vertentes ali de um processo vou entender o aprimorar né como realmente saber como aplicá-la né a gente sim a gente precisa de aprimorar no sentido de entender que ela não é só falar que ela tem que ter outros elementos mas a a própria origem da delação ainda que prevista como o professor José Santiago falou ela é muito complexa porque ela é um acordo do órgão de acusação com o acusado então o órgão de acusação ele não quer ajudar o acusado ele não quer dar um presente ele quer ter elementos de prova e a única coisa que o juiz faz é homologar e falar olha teve as garantias então tá tudo certo então quem negocia né ou seja é o ministério público problema a lei fala que tem mais benefício quem chega primeiro se eu fui lá e falei primeiro eu quero delatar eu vou ter mais informações se você está que foi o décimo eu já contei muita coisa que você sabe então proporcionalmente os seus benefícios seriam menores mas é o órgão de acusação que escolhe e a gente teve esses problemas inclusive na Lava Jato uma desproporção como que um empresário um sujeito que chegou depois teve menos benefícios do que quem chegou primeiro e o juiz não está decidindo é como se eu tivesse um poder de decisão dado ao órgão de acusação doutor José de Assis Santiago sou como advogado criminalista se tiver um cliente que está sendo acusado e ele fala assim eu quero fazer uma delação premiada eu tenho informações o senhor indica para ele orienta ele não vamos fazer a delação sim chega ao Ministério Público chega ao juiz e fala o meu cliente quer fazer a delação premiada é importante para um acusado sim é importante para o acusado como advogado caso o cliente queira fazer a delação é um caminho que a defesa tem que estudar e tem que pensar não se pode por óbvio o advogado impor ao cliente mas é papel do advogado orientar o cliente sobre a possibilidade e sobre os direitos que podem adivir daí estabelecendo isso como uma estratégia propriamente da defesa do indivíduo a senhora falou que é um acordo doutora Daniela entre o órgão acusador que é o Ministério Público com o suposto o potencial delator ali mas pode partir do do acusado ou da defesa do acusado se propor a fazer a delação premiada chegar ao Ministério Público eu quero fazer a delação premiada e isso será isso acontecer ou tem que ser aceito pelo Ministério Público? tem que ser aceito pelo Ministério Público mas cabe sem dúvida a defesa apresentar ele tem a intenção de delatar e aí o Ministério Público vai justamente valorar tem todo um termo de sigilo nem o juiz estaria sabendo os termos ou os outros acusados mas é no caso da delação premiada porque ele pode prestar um depoimento na polícia no Ministério Público ou na Justiça e contar tudo de um crime mas não necessariamente ele vai ter o prêmio o benefício pra que ele tenha aí sim tem que ter autorização do Ministério Público pra que ele tenha um benefício porque ele falar o que ele sabe daquele crime ele pode falar a qualquer momento sim se eu hoje estou perante autoridade policial ou perante promotor de justiça ou até numa audiência com o juiz eu posso confessar a minha confissão ela inclusive vai caracterizar uma atenuante na minha pena que é uma questão diferente na delação eu vou propor ao Ministério Público ou seja por exemplo o advogado vai falar que aquele réu ele tem intenção de delatar e aí ele já assina o termo de sigilo ele vai ter um prazo pra juntar os anexos que são todas as questões que vão corroborar que vão trazer como prova aquela declaração e aí perante o Ministério Público junto com o advogado com gravação com filmagem ele vai falar o que que é o grande ponto na confissão ele fala o que quiser ele pode até ficar calado a delação é uma forma de abrir mão da garantia ao silêncio e no termo de delação inclusive não se admite nem esquecimento ou omissão então se ele não falar tudo ele pode inclusive perder o benefício e voltando a palavra do doutor José de Assis Santiago até pra gente ir finalizando do ponto de vista dos advogados criminalistas né de quem defende de quem auxilia os acusados o senhor acha que é preciso aprimorar é preciso reformular mudar alguma coisa no que prevê a delação premiada a delação premiada ela tem que ser utilizada com muita parcimônia com muito cuidado porque eu não posso ver eu não consigo enxergar como a investigação criminal hoje de crimes complexos ela funciona teria como abrir mão do instrumento eu acho que é um caminho sem volta nós não temos como falar não não tem jeito né seria muito fácil falar não joga no lixo e acabou mas nós temos que aprimorá-la e aprimorá-la passa principalmente por potencializar e conscientizar não só advogados ministério público judiciário da importância das garantias fundamentais do acusado eu tenho que ter um reforço da importância da presunção de inocência do devido processo legal do contraditório da ampla defesa eu tenho que de quem está sendo acusado na delação para potencializar isso aos indivíduos acusados eu não posso presumir o indivíduo culpado eu tenho que ter ali um sistema de proteção ao indivíduo que diminua a desigualdade entre o estado acusação e o indivíduo acusado eu tenho que ter e levar a sério essas garantias e isso passa a delação premiada a delação premiada ela não pode ser vista como a salvação da lavoura ou a salvação do mundo mas como ela é inevitável nós temos que aprender a conviver com ela e aí conviver com ela implica em que a delação premiada seja feita seja utilizada respeitando as garantias individuais do acusado nós debatemos o Palavra Aberta de hoje os pontos positivos e negativos da delação premiada o assunto vem à tona mais uma vez essa semana depois dos novos desdobramentos do caso Marielle Franco novos desdobramentos que vieram justamente através de uma delação premiada do SPM Elcio de Queiroz recebemos aqui no Palavra Aberta a desembargadora do Tribunal de Justiça de Minas Gerais Daniela Bonacorce doutora Daniela obrigado pela sua presença pela contribuição um grande abraço obrigada foi um prazer prazer foi nosso recebemos também um advogado criminalista especialista em ciências criminais professor da PUC Minas assim como a doutora Daniela também professora da PUC Minas José de Assis Santiago obrigado pela sua presença um grande abraço obrigado Eustáquio eu agradeço o convite foi um prazer estar com vocês lembrando que o Palavra Aberta está disponível e sempre é transmitido pelos nossos canais digitais também pelo portal itatiaia.com.br pelo Youtube e sempre vai ao ar 8h25 no Jornal da Itatiaia e você também pode acompanhar nas nossas plataformas de áudio inclusive o Spotify podcast e eu Obrigado.